MÚSICA 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 Ó irmão, levante-se agora e tem opção Deus vai mudar o mundo, mudar a direção Você é o escolhido, você é a imagem Nunca se reza, você em pé é feliz Deus está olhando você Você é o escolhido, você é o escolhido Você é o escolhido, você é o escolhido Você é o escolhido, você é o escolhido Olha e pão, Deus só quer te ver Caí na situação Você é o escolhido, você é o escolhido Você é o escolhido, você é o escolhido Você é o escolhido, você é o escolhido Olha e pão, levante-se agora Caí na sua emoção Você é o escolhido, você é o escolhido Você é o escolhido, você é o escolhido Você é o escolhido, você é a imagem Você é o escolhido, você é o escolhido 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 E só tem que ser verdadeira, põe a água e a terra dura Depois manda um minuto, põe a água, põe a chuva Põe a chuva, põe a chuva, põe a chuva, põe a chuva E a chuva não tem que virar, é que é na cadeira Já ficou